Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um novo filme da Netflix que é muito legal. É um filme que está agradando milhares de pessoas e o nome dele é Corte no Tempo. É um filme de suspense e terror que você vai adorar se gosta do gênero. Tudo sobre Corte no Tempo, o novo filme de terror e suspense com viagem no tempo da Netflix. O filme de terror segue uma jovem em uma jornada de vida ou morte de volta ao início dos anos 2000. Ao longo de outubro, a Netflix se preparou para o Halloween lançando diversos filmes de terror para os seus assinantes e diversificando muito bem. Para os que gostam de terror, vai adorar. Um dos mais recentes filmes de terror que a plataforma do streaming está lançando antes do Halloween é Corte no Tempo. Um filme de terror de ficção científica que promete varrer o mundo. Quer saber mais sobre o projeto que está bombando na Netflix? Então continue com a gente para descobrir tudo o que você precisa sobre esses filmaços e esse filmaço que você vai adorar. Mas antes de tudo, a gente pede para você que você se inscreva no canal, aperta o dedo do like, que é o gostei, e também ativa o sininho de notificações e se puder, seja membro do nosso canal. E qual é a história desse super filme sobre o que é o Corte no Tempo, o novo filme de terror e suspense da Netflix? Corte no Tempo segue Lucy Field, uma estudante do ensino médio que descobre uma máquina do tempo e decide fazer uma viagem no tempo especificamente para o ano de 2003. É, gente. E a razão por que Field escolheu este momento? Por que ela escolheu essa data? Porque ela quer prevenir o crime que a atormenta desde que ela se lembra. O assassinato de sua irmã mais velha, Summer. Hum, então essa irmã mais velha dela morreu e ela vai tentar prevenir isso, né? É, então será que Lucy sobreviverá a sua jornada até o início do milênio e deterá o assassino? O cara que matou a irmã dela vai deter esse assassino como? Ou você será uma de suas vítimas? É, ela pode ser uma vítima também, pode ser que ela vá atrás do cara e o cara acaba batendo as duas, né? O público só poderá descobrir ao assistir toda a produção da Netflix. Depois de viajar ao passado por acidente, uma adolescente tem chance de evitar o assassinato da irmã de 2003. Mas isso pode custar ele tudo, até a própria vida. É claro, se o cara é um assassino, por que ele não vai pegar ela também? Como ela vai deter ele? Ela precisa de um plano urgente, né? Senão ela pode acabar sendo uma vítima também. E o que vocês acham? Você acha que Lucy vai conseguir ou não? Escreve aqui embaixo pra gente. E se você gosta de filmes de terror e suspense, ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei, que é muito importante vocês mostrarem pra plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá? E quem são os atores de corte no tempo? É porque esses atores estão tão carismáticos, que estão agradando milhares de pessoas na Netflix Brasil e ao redor do mundo também. Vamos lá. Corte no tempo é estrelado por Madison Bailey e Antonia Gentry, como Lucy e Summerfield. Respectivamente, no entanto, eles não estão sozinhos nessa aventura arrepiante. As estrelas são acompanhadas por outros atores talentosos, incluindo Michael Scherkes, Griffin Gluck, Rachel Crisfield, Jordan Pitt, Megan Best, Samuel Brown, Sidney Sabston e Ketion O'Connor. Hum, muito legal, né? Já vimos que temos um super elenco, né? Quem não lembra de Madison Bailey, ela fez Alt Bankers, que está bombando na Netflix também, nessa série, né? E também temos a Antonia Gentry, que fez Jeannie e Georgia, que estão estrelando muito bem, né? E o Griffin Gluck, fez Luke e K. Várias séries impressionantes. Já viram que o currículo desses atores e atrizes são muito bons, né? E esse filme de terror e suspense tem uma hora e 31 minutos. Esse filme é de 2024, com imagens perfeitas. Como você está vendo, os efeitos especiais, as coreografias, as imagens são muito bem colocadas para ser o mais realista possível. Para tentar te assustar e te arrepiar mesmo. É um filme de suspense bem legal e com aquela pitada de terror e ficção científica que vale a pena você dar uma chance verificada. E a classificação para assisti-la é acima de 14 anos de idade. Então, pode chamar o amigo, o primo, o irmão, o tio, o pai, para assistir aquele filme de terror e suspense que te deixa grudado na ponta da cadeira ou do sofá, aonde você estiver assistindo, tá? E vamos para o resumão de Corte no Tempo. Corte no Tempo, o filme de suspense e terror que vai te prender do começo ao fim, é um novo fenômeno de filmes de suspense na Netflix. Corte no Tempo. Uma adolescente viaja no tempo. E vai parar no ano de 2003. Dias antes de sua irmã ser assassinada. Será que ela vai mudar o passado ou destruir o futuro? É, porque se realmente ela conseguir evitar que o assassino pegue a irmã dela, ela consegue mudar, né? Esse passado e consegue mudar um pouco o futuro também. Talvez a irmã dela fique viva. Ou ela pode acabar nas garras desse assassino e as duas morrerem. Ou só ela morrer e a irmã sobreviver. O futuro pode mudar para sempre. E é muito legal que passa uma ficção científica com alguns efeitos especiais maravilhosos e aquele terror e suspense junto. Então, esses três gêneros juntos são bem colocados, né? E é essa a indicação do canal, sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem desse super filme de terror e suspense. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição do vídeo. É só vocês descerem na descrição do vídeo e clicarem no vídeo do momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de gêneros como ação, suspense, terror, romance, ficção científica, documentários, comédia, fatos serrais. Vai encontrar séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só, no final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem. Também vai encontrar de tudo. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings da Netflix, da Prime Video, da Google Play, da Max, de todos. É só vocês descerem aqui na descrição e verificar a nossa playlist. E se gostar de alguma indicação, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é o like e joinha, tá? E também aperta o dedo no comentário e deixe o comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, uma crítica construtiva com respeito. Algo que nos faça a fazer mais vídeos para vocês, nos motive a fazer mais vídeos. Algo que nos faça evoluir também, tá? E verifique que vocês são inscritos no nosso canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscreva no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon. E nós deixaremos para vocês aqui alguns itens de vendas de produtos de ótima qualidade, com ótimo preço lá da Amazon. É só vocês descerem aqui na descrição do vídeo, verificar esses itens que estarão lá na descrição do vídeo. E se gostar de algum desses produtos, achar o preço legal e o produto bom, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o nosso canal, tá bom, gente? E é isso. O canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.